Tem lançamento aqui no Shoptime, a família Fun Kitchen cresceu, agora é o Grill Master Inox. Isso mesmo, agora você que pediu aí Grill Família, que você já tem, faz parte da nossa família há muito tempo, também agora tem mais uma opção. Em nova roupagem a gente tem o Grill Inox pra vocês, que é 190 graus de temperatura, você tem a chapa com antiaderente, com os frisos pra você preparar suas carnes ali, muito gostosas, dois anos de garantia, um novo conceito de cozinha. Você tem com Grill Fun Kitchen Inox, é o Master Inox pra vocês e prepare muitas delícias no seu Grill Inox, você vai adorar.